Fala galera, aqui quem fala é o Arcanjo BR do clã Serial Killers e, bem, finalmente depois de um bom tempo trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no final da SK Finalmente voltaremos com as postagens normais, finalmente, tá? Eu também não vi a hora de começar a voltar a fazer vídeo pra vocês Antes a gente tava parado porque a minha placa de captura antiga, ela só gravava em vídeo componente e, como eu não tenho vídeo componente da Xbox Eu acabei não... e ela já era uma placa muito antiga também, eu já não tinha muito interesse em comprar, gastar dinheiro comprando um novo vídeo componente e tudo Sendo que na próxima geração de consoles, provavelmente só vamos gravar tudo em HDMI Então, eu comprei na Legacy Games com a Renata um... com a Renata Lidiane, tá? Uma placa nova que é a Vermedia Live Gamer Portable Na verdade eu tô gravando esse unboxing pela terceira vez Porque a primeira não tava gravando a câmera A segunda ficou desfocado Então agora eu liguei o flash do iPhone Tô gravando com o iPhone e não com a minha câmera Porque a minha câmera fez o favor de acabar a bateria bem na hora que eu tava gravando Então eu dei um monte de azar Não aguento mais gravar esse unboxing, eu preciso gravar ele de uma vez Então eu espero que dê tudo certo agora Eu devo ficar repetindo tudo que eu falo Mas eu tenho muito jeito Então, comprei essa placa, ela veio direto dos Estados Unidos Faz umas três semanas que eu comprei com a Lidiane Ela me enviou, acho que chegou em menos de 15 dias Acho que uns 10, 12 dias Essa placa já chegou hoje, aqui sábado, dia 18 Fiquei surpresa, não esperava que ela fosse chegar tão rápido, de verdade Ela foi extremamente profissional Eu comprei a placa com eles, muito tranquilo Não paguei caro, achei que ia pagar mais caro E, bem, eles enviaram, não fui taxado, chegou super tranquilo E vamos abrir essa placa então A caixa dela é minúscula, vocês podem ver que ela é pequenininha, tá? Bem pequena mesmo Vou abrir ela aqui, que eu já abri lá 30 vezes, mas vou abrir de novo Aqui, vocês verão que essa é a placa de captura Ela é minúscula, ela é um pouquinho maior que o meu iPhone Eu tenho o iPhone 5 Ela deve ser o tamanho do Galaxy S3, creio eu Ela é muito leve, tão leve quanto o celular Talvez até mais leve que o celular Ela tem esse botão aqui no meio que se aperta E ela começa a gravar, né? Aqui são as duas saídas HDMI Aqui, se não me engano, é a placa pra ligar no PC E o que chama mais atenção, a parte que eu mais gosto nessa placa Fez uma grande diferença na hora de eu escolher uma placa Eu tava escolhendo qual que eu ia comprar Foi essa parte aqui Que é você escolher entre gravar pelo PC Ou selecionar gravar só pelo cartão de memória Você coloca um cartão de memória aqui E faz a gravação direto no cartão Depois você ensura o cartão no PC E acaba passando os vídeos que você gravou Então é muito, 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 muito fácil de gravar com essa placa Eu ainda não fiz o teste nela Os próximos, todos os vídeos que vocês verão no cara da SK E no meu canal, pessoal, vão ser com essa placa A qualidade dela é superior à minha placa antiga Eu vou gravar todos os vídeos em HDMI agora Direto em HDMI com o cabo Vou mostrar pra vocês aqui que vem um bônus com essa placa Que eu gostei muito Que é o XSplit Esse Broadcaster que é utilizado pra você fazer live streams É pago Normalmente quem usa acaba carqueando A grande maioria das pessoas Mas com essa placa vem um gift certificate No caso eu tenho 3 meses grátis Tem um código aqui dentro Pra utilizar durante 3 meses gratuitamente o XSplit Então dá pra fazer live durante 3 meses aí de graça Com a última versão do XSplit Então isso é bem legal mesmo É um presente aí que vem junto com a placa Que realmente é muito legal Aqui eu já abri Eu já fechei, abri Eu já quase rasguei tudo Eu sou muito perdido pra fazer esses unboxings De verdade Ó, pode ver que eu já fechei Eu abri, abri, fechei Vou mostrar pra vocês que vem aqui dentro Vem toda a parte de cabos, tá? Caiu um Caiu dois Esse cabo aqui é o cabo do PC Se eu não me engano é o do PC Eu vou ter que testar depois Eu não sei como é que é olhando o manual Temos aqui também um vídeo componente Dá pra ver aqui os 5 cabinhos do vídeo componente Provavelmente é pra gravar pelo PS3 O PS3 ele só grava em vídeo componente Tem todas as placas É uma configuração do PS3 É nem culpa das placas de captura Um mini cabo USB E dois cabos HDMI Um pra ligar no Xbox Tá? Esse aqui Bem legal Esse cabo bem bonito na verdade E o outro tradicional Que você usa pra colocar na placa E ligar no Xbox Você usar um pra colocar o Xbox na TV E o outro você coloca a placa no Xbox Depois a placa no PC É, isso mesmo Então é um monte de cabo Mas é muito menos cabo Do que o vídeo componente que eu tinha Absurdamente Dentro daquela caixinha também veio É que eu tive que colocar aqui embaixo Que eu não consegui colocar de volta Uma coisa muito legal dessa placa Cara, muito legal mesmo Que é essa parte aqui É uma case da Avermídia mesmo Cara, que você usa pra guardar a sua placa aqui dentro Quando você precisa sair Pra levar ela pra algum lugar Então ela é muito portátil É muito móvel Tem aqui em alto relevo a Avermídia É, vou mostrar um pouquinho aqui Como é que você coloca pra guardar Você guarda ela aqui Deixa eu fechar E fecha ela e leva pra onde você quiser Então é muito útil Ela é emborrachada Ela é bem macia Deve proteger bem legal mesmo Tá? E, meu Essa placa aqui é sensacional, cara Ela é boa mesmo É, e ela Uma outra coisa que eu esqueci de falar É que a Avermídia Ela tem um escritório Do Brasil, né Então, ao contrário das outras placas de captura Que temos no mercado Se você tiver algum problema Com a placa Você pode Você tem um suporte Pelo menos, né Mesmo adquirindo essa placa no exterior Creio eu Tenho quase certeza Que se eu tiver algum problema Com a placa Eu posso ter um suporte técnico Pelo menos, óbvio Eu tenho que pagar Sim, mas pelo menos Eu vou comprar uma placa nova, né Pelo menos eu vou ter a segurança De que Eu posso ligar Para a Avermídia aqui no Brasil E ver o que pode ser feito Então, realmente É muito legal Muito legal mesmo Esse suporte Então, no mais É isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Clique no gostei Favoritem Se inscrevam aqui no canal da SK Que voltaremos com tudo Agora postando várias Na verdade Eu tenho muitas gameplays Para gravar no Xbox Que a galera está pedindo Ali da SK Grava várias jogadas Que a galera está pedindo Então, eu vou ter um longo trabalho Para gravar tudo E é isso aí, galera Valeu Falou E abraço E aí E aí